E aí É... Espera aí, pai! Como é que eu baixo um bocado o som disso? O som do... O que é o do Ors? Sim, do jogo. Tens que ir às opções. Já estás a usar as opções? Espera, espera. As opções... Espera, vou ter que fazer backing em tudo? Não baixas o volume geral, por exemplo, mas perdes um bocado o som das animações. Opções... Baixas o volume da música. Vais a áudio... Espera, espera... Onde é que está isso? Options... Sim... Sound... E agora fazes... Baixar volume... Que é o... Volume... Music... Pronto... Ok? É... Eu quero voltar... Vamos criar um personagem? Vamos? Vamos... Vamos a isso rapaz... Ora bem... Estão humanos, não é? Vou levelarmos os dois juntos... Sim... Humano... Next... Vou fazer... Vou fazer a female... Pois é um warrior... Prova... Enfim eu vou escolher aqui... Olha... Gosto... Esta é esta... Ranger... Messmer... Isto é uma melecinha... Nem sei mais... Este já tem um parecido... Está bem... Nós somos free to play... Só temos duas slots... Temos que aproveitar bem... Acho que eu espero... O outro é grandalhão... Acho que acontecer pequeninho... Assim... Hum... Fizique... O que é isso o som ai? Não posso não... Ouvi um barulho... Fizique... Olhos azuis... Ai que bonita... Ah... Olhos azuis... Tá bom... Não tinha visto ainda esta opção... Ah... Aparece... Não... Não... Ahá... Olá arrozões... É este mesmo... Hum... Acho que me enganei na cor da pele... É... Pode ser este... Pode ser este... Isto a armadura... Não interessa... Como é que está isso ai desse lado? É a construção de personagens... Para mim está tudo bom... Está? Ok... Ok... Então... Next... E agora... Tens de construir uma história... Espera... Espera... Hum... Pode ser... Fire... Ai... Ia... Não sei o que... Mesmo mais... Sou uma autodidata... Aqui... Aqui... Oh... Eu conheço bem os deuses do Guild Wars... E agora? Posso me estar enganado... Qual é a história? É... Tu escolheste qual? Hum... Espera... E o que? Escolheste qual? Mas que é a classe? Ah... Isso eu sei... Street Red... Ai... Lads Rider... Acho que eu Street... Então... Esta vai se chamar... Zerana... Acho que dá... Estás pronto? Espera... É que... Depois temos... Ainda temos que escolher os nomes... Vamos lá ver se os nomes estão mortos... Não pode estar ali... Como é isso? O teu nome? Vai! Estás no nome? Espera... Vamos escolher a Zerana... A ver se dá... Ah! Já está escolhido... Então vai ser a... Zerana... Também já está escolhido... Vai ser a Zerana... Também já está escolhido... Oh... Nossa... Acertei a primeira! O que é que esqueces? Caraca... Hum... Já comecei aqui... Espera aí por mim jovem... Não podes começar sem mim... Sim... Mas espera aí... Vai lá a história... Vou ser a Zatara... Também não... Os nomes estão todos escolhidos... Vou usar o meu nome do arcage... A Nay... Também já está... Ai... O cane... Ai... Estou a sentir a pressão... Estou a sentir a pressão... E no meu arcage vai ser... Por o nome da mãe. Ela já está ocupada, não acredito! O quê? Eu pus o nome da tua mãe. Senão já existe. Não posso. Ah, que raiva. Não. Mas já está. Pode ter dificuldade a me tirar ou não. Não é verdade, eu acertei logo a pequena. Agora não me lembro dos meus personagens no Black Panther. Tinha lá nomes que eles não estavam a ver. Também não pode ser muito útil. Os nomes orientais também estão todos coxos. Espero é claro. Os nomes do Warcraft também estão todos utilizados. Espero. Os nomes são os nomes. Que aranha. Vamos gastar. Fonix. Estou bloqueado, dá-me aí sugestões para nome de dinheiros, dá-me aí o nome, isto está difícil meu, estou conseguindo Jorginha, o que aconteceu com desligar o Google? o Google, se desligares o Google, vamos ficar com o discord cortado ajuda-me aqui meu Aranha! Para! Não! Ainda está ocupado! Ai Esparta! Ajuda-me! Kitsu! 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 Mas já está ocupado! Ele disse Kitsu! Kitsunecas! Kitsunecas! A nova heroína do Guild Wars 2! Qual é aquele seu nome? Kitsunecas! A nova heroína do Guild Wars 2! Qual é aquele seu nome? Caraca! 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 Agora, nós temos dificuldades para guardar o nosso meio. Vamos esconder! O que? Nós fomos derrotados, dirigidos para trás e rompidos Mas eu não vou desistir Estou aqui à espera Vou ver o filme Apenas Kryta ainda está A nossa fé é forte Apesar do silêncio dos 6 deuses Com coragem Nós vamos fazer o nosso caminho Em direção divinidade A cidade é minha casa Eu cresci na rua Mesmo que eu tenho amigos Minha vida sempre foi difícil Eu enfrentei o pior que a cidade pode me dar E eu me enviou para casa Eu estou terminando de viver de mão Há uma guerra na nossa porta E eu não vou desistir Hoje, eu passei fora de direção divinidade Esperando encontrar melhor sorte fora da cidade O problema é Quando eu chegava em Seymour A cidade foi atacada por centaurs Os vildes inocentes estão em perigo Alguém tem que ajudar Olha ali Eu posso cuidar de mim Mas isso não é suficiente Alguém tem que ajudar Alguém tem que ajudar aqueles que não podem Esta é a minha história Vamos a isto Estou já Espera ai Agora temos que jogar um pequeno tutorial Alguém? Não senti Ah aqui ó Aqui ó Aqui ó elll Karataros! És grego? Espera ai Deixa-me juntar aqui A parte Bite Karataros Vai aceita ai o convite Aceita ai O que é agora? Deixa eu olhar bem para aqui. Ah, é da Barbuda! Então agora estamos a falar com este aqui. Ah, espera! Todos saem ao final! Nós podemos proteger-te no final! Temos que ir até para a estalagem e correr. Estamos a sair para cá escuro. Estamos a controlar. Aqui, aqui. Aqui. Agora é na direção daqui do Coiso Verde. Vem comigo! Vem atrás de mim! Vem atrás de mim! Não ataques ninguém! Deixa isso para ti! Vou atacar-me! Vou atacar-me! Vou atacar-me! Estás forte! Eu gosto, senhora! Encontramos! É aqui! Qual senhora? Deixe-te vir a ver! Um diálogo? Um diálogo? Eu não viálogo! Um diálogo? Um diálogo! Eu sei! Balthazar, te abençoe. É o espírito que ganha esta guerra. Boa sorte. Alguém fez um comentário. Espera ai, como é que você anda bem rápido? Isto está a andar por mim. Por que me canso? Atravessam a ponte até ao corte. Vamos! Pula! 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 Estás aqui de cima. Querendo ver-se de novo. Temos de defender a porta. Vem os centauros. E quando vais atacar não é? Abre a porta? Temos de defender a porta até ela abrir. Defenda! Está ai sim. O que é que está a porta? Ai não! Vamos lá! O que é que está a porta? O que é que está a porta? Não vou tiros! Estão seguindo! Pula! Pula! Vitoria! Torrota os centauros! O que estão usando? Está ali uma cruz. Tem que sair por aqui. O que é que está a porta? O que é que está a porta? Carga! Toma lá bandidos! Toma lá! Toma lá! Morreram todo! Vejo que toda a gente está a fazer o intro. Está aqui. O bom do Guild Wars é esse, que só posso se juntar às lutas O que mais sabemos? Estás a ver aquela barra cor de laranja do lado direito Em cima da quest E para ter que não chegar a zero Eu só acabo a conseguir a zero Ah não, ao contrario, só tem que encher Ah não, ao contrário, só tem que encher Opa 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 Oh já fugiu Agora clicas ali na medalha Oh já fugiu Agora clicas ali na medalha Volta, volta, volta A medalha A medalha A medalha A medalha Por que ele? Oita O que é isso? O monstrel O que é isso? O que é a ação? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um fogo O que é isso? O que é isso? E um Elemental É o Elemental Vamos! Mata! Mata! Temos que disparar as mãos Temos que disparar as mãos Temos que disparar Temos que disparar Temos que disparar Vamos lá Morro Eu tenho a minha vida. Eu morrei. Eu morrei. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Eu morrer. A mão. Eu morrer. Eu morrer. Eu morrer. A ação. Eu morrer. Eu morrer. Eu morrer. Eu morrer. Eu morrer. Eu morrer. Onde caiu na minha câmara? Olha, tudo preto. Coensdale. Olha um bomba ali. É um iluminati. Onde estou? O que aconteceu? Você foi injurado quando o Elemental explodiu. Capitão Thackeray te trouxe aqui, pessoalmente. Você tem sido inconsciente por três dias. Você teve muitos visitantes. Vílagers que você rescuou. Algum serif. E um nervoso, parecido. Que vinha todos os dias. Mas não dê o nome. Isso seria meu amigo, Quin. Você talvez quiser ver sua cadeira. Eu vou descobrir o que ele quer. Eu vou descobrir o que ele quer. O que eu devo fazer agora? A água e exercício são a melhor medicina. A goddess Duana ajudou você. Talvez você poderia ajudar outros? Obrigado. Eu vou. Obrigado por ter muito cuidado de mim. Você vai encontrar muito para fazer aqui. Você vai encontrar muito para fazer aqui. May Duana proteger você. Vamos clicar aqui. Vamos clicar aqui. Eu ganhei um. Ganhei um punhal. Olha o speed nível. O que acontece aqui? Adeus. Tens de clicar. Está a ver este. 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 é um pulito com umas asinhas. E aqui a verilhar no canto inferior direito. Fica nisso. Fica nisso. Que apareces os pontos. Não é lá em baixo? Ou em cima? Em baixo. Em cima do mapa. Ah em cima do mapa? Não. Mas asas? Como é que está asas? Escalhar já o teu jovem. Ah mas se calhar já o jovem. É. Já é o jovem. Já é em baixo. É. Já é em baixo. A gente pode ir para onde quiser, onde nós quisermos. Ele agora está a explicar. Sabes mais ou menos o que cada coisa quer dizer? Os corações são áreas de eventos. Sempre que fores para uma área onde está um coração vazio, ele vai estar assim uma quantidade de coisas que podes fazer. Essa coisa eu já sei. Faz até em cheiro. Estes aqui. Estes aqui são os waypoints. É o que eu uso para me teleportar. Isso eu já sei. Já está a salvo o teu? Já está a brilhar? Já está a brilhar. Já está a brilhar. Pronto. Aqui tens os marcadores. Estão no mapa. Isto é onde a gente pode comprar coisas. São sacos. Tu és free to play. Podes ter até dois sacos. Comprei dois. Engraçado. O que eu faço com esta espada? Sempre um prazer. Portanto esta arma que a gente recebeu deve ser melhor que a outra. Eu agora vou vender a antiga. Onde é que eu vendo? Onde é que eu vendo? Aqui falas com ele. E carregas. A primeira opção que te dá. A primeira opção onde estavam os sacos. É para comprar. Por baixo diz sell. Onde está a moeda. Onde está a moeda? Experimenta lá. Moeda. Fala lá com ela. Está a falar? Ah sell? Aqui. Sell é vender. O que puderes vender que não te interessa. Esse é a sua. Shot sua. Então. Vês as estatísticas. Se for pior. Equipas a que for melhor. E vendes a que for pior. Pronto. Simples. Em todos os jogos é assim. O iphone. Strange. Tem 109. Tem 121. 105. Vai ter 127. Ok. Pronto. Então a shot. Sua ordem melhor. Olha lá. 47. Pronto. Agora tu escolhes. Não é o i. Escolhes onde é que queremos ir. Mas como é que eu visto? A arma. Então carrega no i. Sim. Está a carregar. Agora fazes o duplo click. Pronto. Dá? Ok? Sim. Escolhe lá. Vê lá no mapa. Vês as cenas. Seu bruto. Sai de cima de mim. Estamos perto do primeiro coração. Bora. O primeiro coração. Oh. Siga o teu. Deus. Atenção que tens aqui. Uns quadradinhos. Que são pontos de interesse. Quando tu consegues completar tudo. Aqui. Fares aqui em direção a este quadradinho. Ele ilumina. Certo? Quer dizer que já visitaste este lugar. Bem. Iluminou? Iluminou. Ok. Ele quer dizer que este lugar já visitaste. Quando consegues completar todo o mapa. Ganhas uma recompensa. Certo? É. Yeah. Siga. Vou atrás de ti. Pula que é melhor. Pula. Deu. Claro como eu corro estilosa. Ao longo. Da ponte de madeira. Estou em forma. Deu. Deu. Ou seja. Já nos podemos comportar deste para o outro. Percebes? Sim. Ao contrário dos outros jogos. Isto é uma coisa instantânea. Muito mais rápido. Neste jogo. Como eu vi. Não me apanhas. Ok. Então. Temos aqui um evento. Não é? Todas as ações. Ali no canto superior. Tens. Tens ali uma. Uma barra. Que assim que esteja cheia. Tá bem? E a cena. É que. Tu podes estar num lado. Eu posso estar no outro. Tudo o que fizermos. Vai afetar as ações do outro. Vou fazer o que agora? Para, pode ver? Por exemplo, matar monstros, aqui em baixo ainda estou... Monstrosa, vem cá... Veste a coisa aqui... Está cheio de pessoal a muito... Alô, aqui na casa! O que falaste com o senhor? Pera, eu vi o senhor de novo mesmo! Pisa! Dá-lhe-lhe! Dá-lhe-lhe! Ah tá, eu posso apanhar! Podes pisar aqui cenas... Tudo o que posses interagir, geralmente dá aula... Vejo que o coração já está meio cheio... É... Dá-lhe o milho... Pisar... Montes de terra... E matar-me... Lá em cima, no canto superior direito! Tomei um... Ah, para mim está bem pouco! Como assim está bem pouco? O meu está quase cheio! Sim... É um pouco... Com certeza... Sim... Estou vendo uma arte aqui... Aqui... O cheiro aqui no mid... Também funciona... O cheiro aqui no mid... Também funciona... Também funciona... Mata! Oi... Já encheu? Hum... Já não falta nem... O meu está quase... Não sei... Não sei... Não esqueces de fazer luta... Não esqueces de fazer luta... Assim... Joga da jeito... Não esquece de vender... O meu está quase... O meu está quase cheio! Impacto até suio! Ah! Ainda não deu! Por que é que estas vacas estão todas apaixonadas? Ah! Também podes interagir! Olha, já consegui! Ok, ou seja, agora... Quando tu completas o coraçãozinho, ganhas dinheiro, que é umas cenas roxas chamadas Karma E desbloqueias o mercador Não sei lá Podes comprar aqui cenas Já comprei aqui uma coisa Comprei aqui uma coisa e já vou equipar Estou aqui a falar com ela E este equipamento Por favor, vaca! Lávar cá peixe Eu preciso de coisas Houve ali uma Aqui São duas Eu preciso de mais coisas para eu matar Eu preciso de mais coisas para você Agora Eu preciso de mais coisas para você Agora eu clico em qual? No primeiro ou no segundo? 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 Sim, cliquei em uma das verdes quaisquer Cliquei em uma das verdes quaisquer Também eu gosto de comprar pão Também eu gosto de comprar pão Então compra isto também Pronto Anda comigo Rápido É um evento Toda a gente pode participar De mais uma das verdes quaisquer Não tem uma das verdes quaisquer Não tem uma das verdes quaisquer Não começámos o evento desde o principio Já chegámos a meio Depois de ganharmos o valor da ponte Vamos ficar a subir de níveis O que queres fazer agora? O Guild Wars não é O Guild Wars não é um jogo muito linear É um jogo em que tu podes escolher Para que direção é que queres ir Não é como por exemplo o Warcraft Que as quests estão sempre a mandar de um sitio para o outro Tu podes olhar para o mapa E podes ir em uma direção Você está fazendo errado Pegue tudo em uma vez e olhe para as distúrbancas e os padrões Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui Vem cá Vem comigo Ah Pedro, o que é que eu estou ali? Eu sou a minha irmã Eu sou a rainha dos vermes gigantes Caramba, boda grande Vá fora Vá fora Boa Boa Homem 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 Inspirante Toma mentira Isso é muito Ai eu Morreu Sin pastar Que você conseguiu É eu que a vi Acho que ganhamos o saco Acho que ganhamos o saco Editing É, jogando o saco Ah, espera, 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 eu subi também. Agora vem comigo. Espera aí, olha, deixa-me lá, espera aí, anda cá. Eu dropa aí uma cena. Vamos ver se eu consigo... O meu boneco pula assim com as pernas juntas. Olha só, não dá para sair de trade. Espera aí, já. Está aí no meio da cerca. Ah, tem que ser... Não posso mandar mel porque não sou padre. Queria-te dar uma cena, olha. Vou matar-te, vem cá. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Tem dois regs. Desmagar ovos. Os ovos estão aqui. Espera, olha este coração aqui. Está aqui, é este. Espera. Vou encher o teu. Ah, espera. Ah, está encher, está encher. Mas é muito pouco. Este bote tem bois. Tem aqui bois. Tem quase tipo, parece que tem um filho aqui. Agora parou. Ah, estava indo encher. Outro. Não... Outro! O meio... Caramba, que susto. Que cacodilo. O melhor é matar o cacodilo. Acho que é o melhor é matar a cacodilo. Quase encher tudo! Porque aqui é outro. Não deu, encheu já Já encheu Cadê o teu? Estás em forma Ah pera, afinal não, não encheu não Eu fui para outro centro Não podia ir Ah, eu não sei Só uma bandida Ei, eu preciso do que está aqui para você Vem para o nosso lado Eu estou aqui Aqui um, onde estás tu? Olha lá Vem cá a Kitsuneck Vem cá Vem cá Má qual é? É tu THERE, Tem um momento? Acho que mas que é que tem短aca É isso checa na noite? Não é que não é que tu a cara? Não e a esta Você conhece que tem下去? Você conhece Clayton Não, não é que tenho Não há isso Não há isso Então�inec Olha o que é que o Travi está no coração Olha Ah este eu já fiz Estou prato a fazer agora Ah eu comprei este Então podes comprar as cenas Então podes comprar as cenas Mas eu comprei este E agora Agora está aqui outro O que é este Dark Egg? Eu acho que é uma drop E este é o Plodilix Ah este é para quest Este é um Dic Este é da quest Espera está aqui um Pico Espera este para cantar O que é este O que é este O que é este Tem aqui umas fugas Não estou bem aqui O que é este Por aqui Por aí por aí O que é este 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 Onde este jogo É que é muito dinâmico Para chegar eu vou falar daquele moço. Não, é estes que eu digo que a gente tem que fazer parkour. Olha, está aqui um elite. Apenhou o ramo dele. E agora? O que é isto? Vamos aqui para cima. Vamos tentar chegar lá. Vamos tentar chegar lá acima. Vamos descobrir o sítio certo para o partido. Cresceu aqui outro moço. Não é por aqui. Não é por aqui. Não é por aqui. Já vi que não é por aqui que a gente vai conseguir subir. É lá para cima. Tinha que ser lá para cima. Onde tem monstros sempre tem. Um golista sempre onde tem monstros. Bloqueado e mais um nivel. Não, não é por aqui. Não é por aqui que a gente vai conseguir subir. Não é por aqui. Já somos nivel 4. Estás nivel 4? Tu também? Ou não. Ah sim sim sim. Ah olha é por aqui. Já descobri. É por aqui. É por aqui. Falei no Erasmus Acho que agora temos que saltar aqui Ah quase que eu falhava Ai caramba falei Falhei Então man Então essas pernocas não saltam Não, eu não saltei Era por mim Estou a ver um vídeo Estou a ver um vídeo Não, posso cair outra vez Estou a ver um vídeo da barragem Estou a ver um vídeo da barragem Era por mim Acabaste agora a caixinha Uma barragem Estou a ver Estou a ver Deixe partir alguma vez E toda a gente morre Acho que temos outro leak Espera Agora vamos a onde? Para, segue-me Adeus Ai caí Estou quase morto Estas horas ainda tenho que ver Estas horas ainda tenho que ver Au Não, tu sabe Como é que tu faz isso? A mergulha Por baixo Para Cara, a graciosidade com aquela nada Tenho de sair para baixo Aqui um invento Olha, outra vez Está a piranhas que acabam Deixem-me, espera Mata aranhas Mataram-nos para ser muito bronze Olha ali, chefão Chefão? Estou muito intenso Tumba 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 Espera, não é por aqui Tens que acabar esta cena Esmagar os ovos Não vejo que estás numa zona que tem um coraçãozinho com cheiro Olha este Senhor aqui Está cheio para ti já Está quase cheio para mim Olha aqui uma aranha Tens que esmagar os Mata, mata Estão nas das aranhas Mata, pode encher-o Espera ai meu pessoal Espera ai meu pessoal Sai da manhã Tens que irá Hã É, consegui Estou gostado deste boneco Este boneco dá-lhe bem Se uma aranha atrás de ti não Vamos lá bandida Conseguimos Olha eu subi de nível outra vez Nível 5 Estou quase a subir outra vez para nível 6 Categoria Bem-vindo Olha Tudo aqui Minha venta está quase cheio Alguns agricultores usam os trabalhadores de Silvari durante a sezão Quero olhar para isso Eu quero vender Eu quero vender Tudo é céu Não vai Aqui Ah tá aqui Descobri isto Descobri isto Descobri isto É Sim É por ali Eu tive uma coisa a partir A brilhar É o aranha O que é isto aqui? Ah tá Temos que ir nesta direcção Alguém me matou aqui Olha tem um poder novo Tem um portal Aqui olha 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 O Lucas da outra vez Amor Um Um Tem um 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 Tompa Ouvir Um Espera, deixa-me equipar Como é que era? É duplo D É duplo D, se fores para os lados também podes fazer, olha aqui, se carregar duplo D Ah é? Já, se carregar duplo E Vamos estar a fugir Deixa-me ver Eu vou experimentar o meu ataque novo, não deixaram-me Espera, espera, está ali um coração e ir para lá E para baixo? Está ali um coração e ir para lá Não estás ao contrário Deer Mata Deer Um serpente Olha cá, serpente Olha, não me matou Mas vou de longe Ah, percebi Ah, percebi Caramba, vai pegar por aqui Vamos ir para onde? Onde está o caverno? Oh, eu quero que eu vou ter que dar... Dois corações que estou acabando de conhecer Um dos dois, conheço lá para o fundo onde eu estou Um dos dois, conheço lá para o fundo onde eu estou Um dos dois, conheço lá para o fundo onde eu estou Eu acho que vai sair Onde você está? Onde você está? Onde está? Deer combate com o quê? Está aqui uma gruta Tom, espera, estou aqui Um bandido saiu da árvore Ha! You're kidding me, am I right? Meu Deus! Boomba! Serio? Eu deixei o boneco Não, boneco! Barra! Barra boneco! Barra boneco! Não! Este é um mundo! O boneco não para! Barra boneco! Como é que é que é que é? Para boneco! Chega! Não entendi! Olha o boneco! É o Drosla do... Um Castlevania! Como é que é? Fluxo! Te acabe! Não é isso que está comente. Eu a minha cabeça da escadas. Não tenho mais nada. presto um grande inimigo. Eu estou teatrado. Estou teatrado ou não? Estou teatrado. Estou teatrado. Apenas a minha! Apenas aqui. Um candido na caixa. Que horror! Por que é para aqui? Tanta coisa aqui não é nada. Por que foi para aí para baixo? Para cima. Para cima. Quase tem umas instalações de bandidos O que é isto aqui? Um evento também Um evento Vamos sair daqui Um evento também Vamos sair daqui Está aqui uma caverna Está aqui uma caverna O que é isto? Dá mais coisa aqui para dentro Tem que ir chegando Olha, comportei Não é um evento, é um boss Não é um evento, é um boss É o Beto É o Beto É o Beto É o Beto Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Pena de fogo Onde é que é parado? Onde é que é parado? O que é nível 6? Onde tu estas? Estou a ver o vídeo Já vi Agora vou pular como retardado Você fez Glimatriz O que? Como é que é? A nível 6 tem de escolher uma Não pode ser Não pode ser Onde é que eu não me vi Onde é que eu não me vi Onde é que eu não me vi São dois São dois Morreram os dois Eles entregaram a minha vida pessoal Eles entregaram a minha vida pessoal Entregaram-se a entrar na minha vida pessoal A minha mãe Morrer Eles vão morrer Estou a me equipar Matei um Não foge Limba Toma ai Tá caro O que estás ai? Estou indo aqui Estou a falar coisa bacana Estou a ir embora da caverna Ai caramba Que susto Vampiro Não queria fazer uma interação social Olha Estou quase a conseguir a missão Afinal vou ficar Não Tivo Eu devo cair Eu não tenho um É um golpe que eu já fiz Ainda faço um É, consegui Sai daqui bem Não é que eu ia Eu estava aqui explorando o fundo da caverna Legal Olha, eu já acabei em mais uma costa Eu vou conseguir para acabar agora Eu vou sair da caverna Mas onde é que é isso? Eu estou aqui explorando a cena 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 Eu vou experimentar o meu staff De novo O que é que é que é que é isso? Eu estou aqui explorando o jantar De novo Estou aqui explorando a cena Eu avisei do outro lado Não é maluco Eu avisei Eu avisei Eu avisei Estou perdendo Estou do outro lado O que é? Eu mesmo Pepe Feet Você ainda está a estremar? Sim Ele falta algo aqui Para ver se alguém ligava Para dizer olá Hello Estou aqui Estou aqui Vou-me para portar para perto de ti Estou em uma zona de nível 8 Estou em uma zona de nível 8 Estou em uma zona de nível 7 Estou em uma zona de nível 7 Está ali uma vista para descobrir O que é? O que é? Estou em uma zona de nível 8 Estou em uma zona de nível 8 Nossa... o meu avitar está cheio Estou em uma zona de nível 8 Estou a pôr a bolsas Estou a pôr a colar Você mesmo apareces no mapa Onde é que está? Estás ali Estás aqui Estás aqui Estás aqui para vender Alguma coisa aqui para vender Vou vender isto Então o que é que estás a achar até agora O que é que estás a achar comparado com os outros todos que tu já jogaste Estou a achar muito bom O que é que montar neste pinto Não posso montar Ele abriu as asas que bonitas Abra as asas Abra as asas Caso uma coisa que ainda não reparei neste jogo É se... Se há mal-nos ou não Abriu as asas Agora morre Olha, teleporta-te lá para onde estou Vamos montar logo pela porta Abres o mapa M Eu sei Agora deixei-te achar Onde é que tu estás? Estou no forno Estou no forno Estou aqui Estou aqui a ver o filminho aqui do forno Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui